Teleaula Parnamirim Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre o Império Romano. Na última aula nós falamos um pouco sobre a transição da República para o Império. Como se deu essa transição da República para o Império? Vamos revisar? Bem, nós vimos que o final da República Romana, no último século a.C., foi um período bastante conturbado, principalmente por causa da ascensão que os militares tiveram no poder de Roma. Vimos que muitos generais começaram a se aproximar muito dos seus soldados através de laços de fidelidade e isso fortaleceu o poder desses generais. Um desses generais, Júlio César, ficou muito famoso por conquistar a Gália. Ele fundou o primeiro triunvirato. Júlio César vai conseguir voltar vitorioso para Roma e, ao derrotar os seus adversários, Crássio e Pompeu vai assumir o governo de Roma durante um tempo. Bem, ao assumir o governo de Roma, o Senado vai conspirar contra ele e vai matar Júlio César. Isso vai levar ao seu filho adotivo, Otávio, alguns anos depois, se movimentar em busca de uma vingança do seu pai e ele vai fundar o segundo triunvirato. Bem, Otávio, semelhantemente ao seu pai, também vai derrotar os seus adversários. Destaque para a luta de Otávio com seu adversário Marco Antônio, que na época se refugiou no Egito e usou o Egito ali como seu escudo na batalha contra Otávio. Só que Otávio vai conseguir vencer Marco Antônio, vitoriosamente entrar em Roma e, a partir daí, vai tomar o poder de Roma. Otávio vai se reunir com o Senado e vai fazer algumas manobras políticas que vão trazer mais poderes para a sua pessoa. Ele não vai extinguir totalmente as instituições republicanas, como o Senado e as Assembleias. Só que ele vai concentrar cada vez mais poderes na sua mão, a partir dos títulos que ele vai adquirir. O primeiro, que é o título de Imperador, o título de Príncipe, que é o principal do Senado, o principal cidadão de Roma. Ele vai adquirir para si o título de Augusto, que é divino, e instituir o culto ao Imperador. E, a partir daí, é sua figura como primeiro Imperador de Roma, vai demonstrar o que vai acontecer nos anos subsequentes de Roma, durante o chamado período do Império, que é o que nós vamos estar estudando agora. Bem, Otávio vai trazer algumas reformas administrativas para Roma. Com a chegada do Império, a situação vai permanecer a mesma em alguns pontos, só que algumas coisas vão mudar. Lembre-se que a história, como nós vimos lá no começo da nossa jornada, é feita pelo quê? Por mudanças, mas também por coisas que não mudam. Justamente, é o que nós estamos vendo aqui. Primeiro, vamos ver quais foram as mudanças que Otávio vai instituir. A primeira coisa que Otávio vai instituir, vai ser definir, de fato, quais são as fronteiras do Império, e fortalecer e proteger essas fronteiras. Ou seja, ele vai remanejar os exércitos do Império Romano, de modo que essas fronteiras fiquem cada vez mais fortes, mais protegidas dos seus inimigos. A segunda reforma que ele vai instituir vai ser distribuir terras aos soldados e comida a plebe. Por que isso? Bem, vimos que os generais se apoiavam muito nos seus soldados e se ligavam a eles ao laço de fidelidade. O imperador vai manter, continuar mantendo aí esse mesmo regime, digamos assim, né? Ele vai se unir e cada vez mais ao exército, de maneira a fortalecer também a sua figura, né? O imperador, ele vai no ar ser imperador justamente pela função que ele tem também dentro do exército, de comandar aquelas tropas, né? Então, ele vai continuar dando aí privilégios, terras, riquezas a esses soldados, né? Tanto os soldados grandes como os pequenos dentro do exército, né? De maneira a manter uma relação boa com eles. E também vai distribuir comida, especialmente aí a figura do trigo, nós devemos estar pensando, né? A plebe romana. Por quê? A plebe vai perder os seus direitos políticos, basicamente, durante esse período do império, né? Só que ainda vai ser grande, uma grande parcela da população de Roma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir trigo a essa plebe, de maneira a disfarçar essa perda de direito político, né? Para grande parte dessa plebe, né? Dando aí comida a eles. Terceiro, vai dividir a administração com os senadores. Lembra que eu falei? Há mudanças, mas também há permanências, né? Ou seja, o Senado vai permanecer um órgão importante em Roma. Só que boa parte das atribuições do Senado vão passar também a figura do imperador. Só que ele não vai abolir esse Senado. Ele vai continuar governando Roma junto com esse Senado aí, de maneira a mascarar a figura do império como algo que, de fato, tomou o poder de Roma, né? É como se o império fosse algo legítimo. Durante esse primeiro momento aí do governo de Otávio, era isso que ele queria passar. Não, o império é mais um desdobramento da República Romana, digamos assim, do que uma grande ruptura. Essa é a ideia que ele quer passar aqui. Terceiro, quarto, quer dizer aí, vai modernizar a cidade de Roma. Como? Ele tanto vai modernizar instituindo uma nova administração na cidade, como, por exemplo, ele vai instituir um prefeito para Roma. Na época, Roma tinha cerca de um milhão de habitantes, né? Então, a cidade precisava de uma administração eficiente. Por isso, ele vai instituir uma prefeitura naquela cidade. E o prefeito de Roma vai se tornar uma figura de política bastante importante durante esse período do império. Porque, várias vezes, nós vamos ter manobras políticas que vão ser engendradas juntamente com esse prefeito de Roma aí, que é instituído pelo imperador. Além disso, ele vai instituir um corpo de bombeiros para a cidade, de maneira a minimizar os danos que aconteciam lá dentro. Os monumentos vão aumentar, né? Tanto monumentos à pessoa do imperador, então nós vamos ter estátuas, nós vamos ter um fórum que ele vai criar com o nome dele. Nós vamos ter a construção do mausoléu imperial, onde a família imperial deveria ser enterrada. Mas também monumentos, construções que vinham aí a... como é que chama? Melhorar a própria estrutura urbana da cidade, né? Como, por exemplo, pontes, aquedutos, né? Esse tipo de construções que também vinham a modernizar a cidade de Roma aí durante o período do governo de Otávio Augusto, né? Durante o período do governo de Otávio Augusto, vai se inaugurar um longo período de estabilidade e paz no império. Que vai durar mais de 200 anos. Esse período de estabilidade e paz vai ficar conhecido como Pax Romana, né? Pax é de onde vem a palavra paz, né? E é nesse período aí que o império vai se desenvolver mais economicamente durante... Durante todo esse período do império, né? Nesse período do império, não só a própria cidade de Roma vai crescer, né? A capital, mas inclusive cidades das outras províncias romanas também vão crescer e vão se desenvolver. As cidades do império que vão atingir mais de 250 mil habitantes, né? Como, por exemplo, a cidade de Alexandria, a cidade de Corinto e outras cidades aí importantes do império também vão ganhar uma importância cada vez maior durante esse período da Pax Romana. E vai haver uma ligação muito forte, né? Entre as elites provinciais e a própria elite romana que atua dentro da capital da cidade de Roma, né? Nós vamos ter uma ampliação aí do sistema de estradas, teatros, né? Dos aquedutos, das termas, né? E é durante o governo do Império do Trajano, no ano 117 a.C., que o império vai alcançar aí sua maior extensão. Qual foi a extensão do Império Romano? Vamos olhar para o mapa, né? De leste a oeste, o Império Romano ia da Península Ibérica até, basicamente, a região da Mesopotâmia. De norte a sul, o Império ia do Egito, aqui no sul, até a Britânia, no norte. Ou seja, foi o império de maior extensão da Antiguidade, né? De extensão contínua, foi o Império Romano. Bem, nessa época aí, nós vamos ter cerca de 60 milhões de habitantes espalhados por todo esse território do Império Romano, né? E aí, nós vamos pensar numa população bastante heterogênea, né? Nós tínhamos pessoas das mais diversas etnias e classes sociais dentro do Império, né? Então, nós não tínhamos uma homogeneidade nessa população. Como o Império era formado por diferentes províncias unidas sob o Estado Romano, nós devemos pensar que cada província dessa tinha sua própria particularidade, inclusive da população que habitava essas províncias, né? Ao Estado cabia o quê? A defesa, a administração do território, a cobrança dos impostos, a administração da justiça, mas cada província dessa tinha, digamos assim, uma certa autonomia política, né? Mesmo assim, o Imperador Otávio Augusto, ele vai fazer com que alguns senadores, né? Sejam remanejados para as províncias, né? De maneira a ele manter um certo controle sobre cada uma dessas áreas. Porém, algumas áreas vão ficar sob controle direto do Imperador. Áreas, por exemplo, como o Egito, que era o maior produtor de trigo no Império. Essa área vai ficar o quê? Sob controle direto do Imperador. Outra área importante, que era Andaluzia, que era a maior área produtora de azeite, também vai ficar sob controle direto do Imperador. De maneira que áreas estratégicas eram mantidas sob controle direto do Imperador e também eram senadores romanos remanejados pela figura do próprio Imperador para as províncias mais importantes, de maneira a manter um controle político ali naquela região, né? Então, é basicamente por meio dessa estratégia aí que o Imperador vai conseguir administrar um Império tão imenso, digamos assim, né? Bem, mais de duas são as bases que nós podemos pensar que meio que mantiveram essa unidade do Império. A primeira é justamente essa aliança entre as elites provinciais e a própria elite do Estado Romano, né? Que ficava na capital. Mas a segunda também é, caso ocorresse algum problema, o Estado tinha ao seu disposto cerca de 300 mil homens, né? Dentro do Exército. Homens pagos, assalariados, né? Que estavam aí, a qualquer momento, dispostos a entrar em guerra pelo Império Romano. Então, nós tínhamos uma máquina de guerra forte que mantinha o controle, de fato, né? Da situação, caso ela saia, caso, tipo assim, houvesse algum problema. Mas, no geral, nesse período aí da Pax Romana, né? Nesses 200 anos, nós vamos ter, de fato, um período de bastante estabilidade. É uma defesa forte das fronteiras e sem haver muita, como é que coisa assim, intervenção do Exército dentro das próprias províncias. Contanto que os impostos estivessem chegando à capital, tivesse tudo pago direitinho, né? Nenhum levante ou algo do tipo, o negócio continuaria bem feito. Lógico que existiram levantes? Existiram. Um exemplo disso foi o levanto dos judeus em Jerusalém, que vai culminar com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? Isso aí é uma prova de que, mesmo nesse período de Pax Romana, nesse período de estabilidade, nós vamos ter problemas, né? Que vinham, de fato, a mexer com a estrutura do império. Mas nada que viesse a abalar o como um todo, né? Nesse período aí, como Roma era um império bastante heterogêneo, né? Nós tínhamos, basicamente, pessoas de todos os tipos de classes sociais, como eu falei. Apesar disso, mantinha-se uma clara distinção entre ricos e pobres muito forte dentro do império. Então, no geral, seja na capital, seja nas províncias romanas, Nós tínhamos uma sociedade bastante hierárquica, né? Quem está em cima manda mesmo, e quem está embaixo se aproveita daqueles que estão embaixo, né? E bastante estratificada, né? Bem dividida, né? Quem é rico, quem é pobre, quem é plebeu, quem é patrício, quem é elite e quem não é, né? Apesar disso, né? Os romanos, como um todo, tinham uma identidade compartilhada. O que era ser romano? O que era participar, de fato, do império, né? Algumas coisas contribuíam para isso aí. Por exemplo, todos os romanos tinham que cultuar o imperador. Como assim, né? Como eu falei para vocês lá no início da aula, o imperador, ele vai se tornar uma figura bastante importante e vai receber o culto de Augusto, que é divino. A partir de Otávio, foi instituído esse culto ao imperador, né? E os imperadores subsequentes, eles vão manter esse culto do imperador como se fosse uma espécie de deus, ou filho dos deuses, né? Então, basicamente, todas as províncias tinham que cultuar o imperador, a figura do imperador. Quando o imperador morria, eles faziam uma espécie de ritual de ascensão desse imperador, a morada dos deuses, né? E esse culto ao imperador era passado por todas as províncias romanas, né? Então, César era senhor, de fato, sobre todas elas. E essa era, basicamente, a ideia que se passava por todas as províncias do império. Além disso, nós temos também uma questão da própria língua, né? O latim vai se tornar uma língua universal, nesse sentido aí, porque todas as províncias do império vão ter que se adaptar ao uso do latim, né? Não só ao uso do latim como uma língua diária, né? Para você dar continuidade aos trâmites, né? Sejam políticos, sejam financeiros dentro do império, mas também a própria literatura latina vai ser ensinada, por exemplo, nas escolas de todo o império. Então, nas escolas de todo o império, seja em qual província você estava, você tinha que estudar a literatura latina, a história de Roma, de maneira que as elites provinciais, elas tinham uma ligação muito forte com Roma, justamente por causa do ensino do latim, da literatura, da história, do direito romano a essas elites provinciais, né? Então, isso faz com que mesmo que alguém tenha nascido numa província, se ele pertence a essa elite, se ele tivesse estudado a história de Roma, ele era considerado um cidadão romano, digamos assim, pleno, né? Nós vamos ter aí uma economia bastante diversificada também nesse período do império. Por quê? Porque o império vai se ligar por meio de diversas estradas e rotas, tanto terrestres como marítimas. Além disso, durante esse período aí do império, nós vamos ter a instituição de uma moeda única. Qual moeda? O denário. O denário vai ser uma moeda que vai circular por todo o império e vai servir aí como uma base monetária. Então, as relações de troca vão se tornar cada vez mais monetarizadas justamente por causa do uso do denário, né? Mas, caso você não tivesse, por exemplo, um denário para comercializar, você podia, por exemplo, ir para um cambista que iria trocar aquela moeda para você justamente poder ter a moeda de uso recorrente, né? E circulante dentro do império. Então, isso aí vai facilitar o comércio dentro do império como um todo, né? O mar, o mar Mediterrâneo, era uma estrutura central nessas relações econômicas e culturais do império. Lembre-se que desde o período da república, quando eles dominaram toda aquela região ao lado do mar Mediterrâneo, né? Se tornaram senhores ali e começaram a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Um dos principais objetivos era justamente o controle daquelas rotas de comércio, né? E nós vamos ter esse mar sendo uma figura central tanto nas questões do comércio como no transporte de mercadorias e pessoas pelo império, né? Todos os tipos de produtos passavam por aquele mar, né? Nós tínhamos vinho, trigo, azeite, peixe, objetos de metal, cerâmicas, né? Pedras preciosas, né? Um artesanato de uma maneira geral, né? De maneira que cada região do império tinha uma parcela de importância dentro aí dessa estrutura do comércio, né? Essa estrutura financeira e econômica que sustentava a Roma. Os romanos, eles não só se conectaram economicamente com outros povos, mas também culturalmente, né? Então, nós vamos ter a cultura, a tecnologia, né? Entrando de vários lugares aí do império, entrando em contato, né? Trocando informações de maneira que o Império Romano era um império pluricultural, né? Em que nós temos, tipo assim, uma cultura variada, né? Que circula de regiões para regiões, né? Isso vai ser muito, como é que chama? Vai ser bem observado, por exemplo, na mistura que o latim vai ter, né? Com outras línguas que vão existir ali dentro do império. Línguas faladas por plebeus, né? Por escravos, por todas as regiões, por todas as províncias do império. Então, nós vamos ter uma mistura muito grande dessas línguas, né? Com o latim, que vão formar, inclusive, nossas novas línguas, né? As chamadas línguas neolatinas, que conhecemos como o português, o espanhol, o francês e o italiano, né? Podemos ver, por exemplo, que uma palavra existe numa língua neolatina e ela existe uma contrapartida em outras línguas neolatinas, como, por exemplo, a palavra atividade, que nós temos em português, né? Existe a palavra actividade, né? Existe a palavra em espanhol, existe a palavra activité, em francês, então, cada língua dessa neolatina se conecta a outra justamente por ter como base o latim. Nesse mapa aqui, nós podemos ver um pouco dessa diversidade econômica que existia dentro do império, né? Nós vamos ter, por exemplo, áreas grandes produtores de trigo, como, por exemplo, o Egito, né? A Macedônia, né? Áreas grandes produtores de azeite, como, por exemplo, a Espanha, né? A região de Andaluzia, como eu falei para vocês. Áreas produtores de minérios, como a Numícia, a Gália, e por aí vai. Cada área dessa compunha um papel importante dentro dessa questão da economia romana. E aqui, nesse quadro, eu trouxe justamente esse comparativo, né? De uma mesma palavra, em várias línguas, o que mostra essa conectividade do latim com todas essas línguas neolatinas que nós conhecemos. O português, o espanhol, o italiano e o francês. Por exemplo, a palavra afetividade, no português. Existe a palavra afetividade, em espanhol. Existe a palavra afetività, em italiano. Existe a palavra afetivité, em francês. A palavra caridade tem o seu sinônimo caridade, em espanhol. Existe o carità, em italiano. O carité, em francês. A palavra generosidade, existe o generosidade, em espanhol. Existe o generosità, em italiano. Existe o generosité, em francês. O que mostra justamente que todas essas línguas têm a mesma base. E que base é essa? Justamente o latim, né? Nessa época também do Império, a engenharia romana vai se desenvolver de maneira a olhos nus, né? Nós vamos ter um grande desenvolvimento nessa questão da construção, né? Existem diversos avanços. Um desses avanços, por exemplo, que são mais importantes, são os aquedutos, né? Eu trouxe aí como exemplo justamente eles. O que é um aqueduto? É um tipo de construção que leva água para uma cidade. No início, principalmente no começo do Império, nós já tínhamos muitos aquedutos terrestres, que eram grandes cantos, né? A nível aí da terra, em que a água era levada para a cidade de Roma. Qual o problema? Os inimigos, muitas vezes, eles ou tapavam esses aquedutos, né? Esse fornecimento de água ou envenenavam esses aquedutos, de maneira a prejudicar Roma durante o período de guerra. Então, o que é que os romanos começaram a fazer? Começaram a construir aquedutos suspensos. Se você for ver, o aqueduto passa por aqui por cima, né? Algumas dessas colunas chegavam até cerca de 15 metros, justamente para dificultar que o inimigo tivesse acesso a essa água. Alguns desses aquedutos ainda são usados até os dias atuais, ainda estão de pé até os dias atuais, o que mostra aí a... como é que eu posso dizer assim? O desenvolvimento tecnológico dessa engenharia romana, como era forte, né? Nesse período aí. Nós vamos também ter um desenvolvimento muito preciso aí na área do direito, né? O direito romano, ele influencia não só o direito brasileiro, mas também o direito no mundo todo, né? A própria palavra justiça que nós temos no nosso português vem numa palavra romana, né? Vem numa palavra do latim just, que significa direito. Basicamente, o direito romano, né? Ele tem como... no início, tinha como base os costumes e era um direito somente oral. Só que nós vimos lá que os plebeus, né? Durante as suas lutas, né? Por direitos, uma das coisas que eles exigiram foram justamente leis escritas, né? De maneira que os patristos não pudessem fazer o que bem entendessem com as leis, mas tivessem seguir aquilo que estava lá escrito, né? Então, na metade do século V, nós tínhamos aí a edição das leis das 12 tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma. E a partir daí, outras leis escritas começaram a ser feitas em Roma. Em Roma, eles costumavam, inclusive, atualizar as leis e juntá-las em grandes livros, que eram chamados compêndios. Isso vai formar os chamados códigos de leis que são usados até os dias de hoje no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, um código civil, um código penal, né? Um código de processo civil, justamente contendo essas diversas leis, né? Que são usadas justamente para a administração da justiça e do direito no território. Isso aí é justamente uma herança romana, né? Existem alguns princípios que nós, por exemplo, nós podemos ver no direito romano que ainda são usados até os dias atuais. Como, por exemplo, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, liberdade de pensamento. Nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. Um processo justo. O encargo da prova fica com aquele que acusa, não com o acusado. Na aplicação de penalidades, contoridade e inexperiência da parte culpada. Todos esses princípios que são do direito romano ainda são utilizados até hoje, por exemplo, no direito brasileiro, lógico, com as suas modificações. Hoje nós vamos dar uma olhada aqui nas questões sobre o Império Romano, né? Vamos fazer algumas dessas questões, para justamente estarmos relembrando aquilo que nós vimos, né? Tanto nessa aula, como aquilo que nós vimos na aula passada, né? Vamos dar uma olhada aqui na questão. Avalie as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém a sequência correta de respostas. Então, nós vamos ver quais dessas aqui estão certas, quais estão erradas, e nos, como é chamado, escolhermos aqui embaixo qual a sequência correta. Vamos lá. A. No governo de Otávio Augusto, Roma foi modernizada, ganhando um prefeito, um corpo de bombeiros e monumentos que glorificavam o governo. Certo. Então, vê. O governo de Otávio inaugurou a fase da chamada Pax Romana, quando o Império Romano desfrutou de mais de 200 anos de estabilidade. Verdadeiro. Em sua máxima extensão, o Império Romano ia da região da Britânia até a China, ao sul. Errado. Nós vimos que o Império, ao sul, fazia fronteira com o Egito. A inexistência de uma moeda única em Roma, pá, já podemos parar por aí. Nós vimos que existia uma moeda única. Que moeda era essa? O denário. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quais alternativas têm isso aí? Justamente a alternativa A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. 2. Montem uma ficha sobre o Império Romano na época de sua máxima extensão. Justamente usando aquelas informações que nós vimos durante a aula. Por exemplo, número de habitantes. Qual foi o número máximo? 60 milhões. Característica dos habitantes do Império Romano. Nós vimos que eles não eram, o quê? De uma etnia única, de uma origem única. Mas, na verdade, eram de vários lugares e etnias diferentes. Era uma população bastante heterogênea. A principal língua falada no Império, o latim. Lógico que eu esqueci de falar isso durante a aula, mas é importante colocar. O grego também vai ter uma importância muito grande dentro do Império. Lá na frente, nós vamos ver o Império Romano se dividindo. Por exemplo, o Império do Ocidente e do Oriente. E no Oriente, o grego vai ter uma importância muito maior do que o latim. Mas, durante o parede que nós estudamos aqui, o latim era a principal língua do Império. Mesmo que o grego tivesse uma importância muito grande. E a moeda do Império, o denário. 3. Quais eram as bases de sustentação do Império? Nós vimos que as bases de sustentação do Império eram duas. Qual? Primeiro, a aliança com as províncias. Isso garantia que o quê? Que essa aliança com as províncias mantivesse aí um bom fornecimento dos impostos. E esses impostos serviam para quê? Para manter a segunda base do Império. Qual era a segunda base? Um exército forte, com cerca de 300 mil membros. Assinada a alternativa incorreta. Qual é a alternativa incorreta aqui? No século II, verificou-se uma grande circulação de pessoas, produtos e culturas pelo mar Mediterrâneo. Certíssimo. Entre os produtos com maior circulação pelo Mediterrâneo na época, estavam trigo, azeite, os metais, o peixe salgado e as peças de cerâmica. Certo. No Império Romano do século II, todo o comércio era feito por meio da troca direta de um produto por outro. É errado. Lembre-se que eu falei que o processo de trocas foi facilitado pelo uso de uma moeda única. Que nós vimos aí na questão II, que moeda era essa? O denário. Então, a questão errada é a C. Vamos dar uma olhada na D, só para o desencarro de consciência. Juntamente com os produtos circulavam pelo Mediterrâneo, pessoas, técnicas, línguas e culturas diversas. Correto, né? Nós tivemos aí pelo Mediterrâneo não só produtos, mas também pessoas, ideias e tecnologias circulando. Bem, existem algumas questões ainda, né? Mas eu vou deixar essas questões para vocês fazerem em casa. Vocês já estão afiados para conseguir terminar essa atividade, eu tenho certeza, né? Lembre-se de estar fazendo essas atividades para vocês estarem retomando os conceitos que nós estudamos durante a aula, né? Então, vou ficar por aqui. Então, até a próxima semana e tchau. 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 Tchau.